Bom dia, bom dia, boa tarde pra vocês que estão assistindo o meu vídeo aí, galerinha segundo dia de trabalhinho aí, rapaz, hoje eu acho que nós perdemos, perdemos né, perdemos acho que aí uns meia hora, só pra achar um café, pra tomar né, trabalhar com os portugueses é isso, trabalhar aí com os amigos portugueses, se você trabalhar com portugueses você pode ter certeza que de manhã cedo você vai tomar um café com eles, os verdadeiros né, os verdadeiros que gostem de um bom café, porque tem uns que gostam de nada, segundo dia, indo pro trabalhinho, hoje eu vou tentar trazer algumas coisas mais detalhadas pra vocês, ok, né, a gente já tá aí, vamos soltar, vamos tentar trazer algumas coisinhas mais detalhadas, a gente já tá aí se enturmando com a galerinha, mas é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já já eu tento trazer mais algumas coisinhas pra vocês hein, vamos lá, hoje não tem entrada, não tem vinheta porque a gente tenta gravar assim ó, do nada, tá bom, sem tripé, sem nada, é a vida de blogueiro né, aproveitando as ocasiões, a gente chegou aqui no, já no batemão, vocês tem que aprender a linguagem aí, batemão, chegou no batemão que é a obra, já é quase, deixa eu ver que horas tem, 8 horas, tá bom, 8 horinha, chegar, arrumar as ferramentas, pá e bola, pra quem não sabe eu trabalho com azulejo, com cerâmica né, calagem, calagem, colocando piso, bom demais, eu gosto, e também tem minha profissão de cabeleireiro, é isso aí, mais masculino, galerinha daqui a pouco eu trago mais informações pra vocês, porque eu tô mesmo na frente da obra, ok, daqui a pouquinho. E aí galerinha, voltando pra casa, rapaz, olha, ainda agora, ontem eu tava vendo o vídeo que eu fiz no meu primeiro dia de trabalho, cola pela boca, olha, até minha mão tá suja de cola, de massa aí ó, rapaz, hoje foi bênção, graças a Deus, foi muito bom, segundo dia de trabalho, trabalhei bacana, ninguém, um detalhe, graças a Deus, graças a Deus mesmo, que ninguém tá correndo atrás de mim, tô trabalhando tranquilo, a pior coisa é quando o chefe fica no teu pé, bora, ai tem que acabar, não sei o que, bererê, parará, ah, não suporta, ah, não, 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 mas, graças a Deus, eu sei o meu trabalho, sei o que é pra fazer, tudo, de manhã a gente tomamos aí um cafezinho e tal, dez horas outro cafezinho também, cara, um detalhe, um detalhe, porque quando eu trabalhei oito anos empregado, a gente fica com aquele, com aquele receio, poxa e tal, vou sair, pô, e agora, cara, a vida é que nem uma roda gigante, meu, uma hora tá embaixo, uma hora tá em cima, agora, o que tu não pode ter é o medo, é, tu não pode trabalhar, é, tu não pode trabalhar oprimido, tu não pode trabalhar descontente com as coisas, eu, se eu tiver descontente com a coisa, meu, chuta o pau da barraca e saio mesmo, tô nem aí, tô nem aí, quando eu falei pra algumas pessoas, que eu, que eu saí, que eu me demicionei, poxa e tal, caramba, cara, não tô nem aí, sério, não tô nem aí, coisa que eu não gosto é trabalhar descontente, desmotivado, pior coisa, sério, e outra coisa, e outra coisa, se tu quiser crescer, cara, quiser crescer, tu tem que ir pra outro lugar, porque tem lugares que as pessoas não te dão valor, não adianta, então, tu tem que ir pra outro canto, é sério, tem que ir pra outro canto, aonde as pessoas veem o teu trabalho, até cuspindo aqui, pra onde, aonde as pessoas vão ver o teu trabalho e vai te dar valor, é isso aí que tem que, tem que fazer, pá, sempre com responsabilidade, é claro, né, sempre com responsabilidade, eu, graças a Deus, eu tô vivendo uma nova fase da minha vida, e eu sei, e tá dando certo, graças a Deus, tá dando certo, e pretendo botar pra frente, botar pra frente, hoje, hoje aconteceu uma cena engraçada no trabalho, meu amigo, eu já tô matriculado, já, fazer como o cara, rato de igreja, vem ensinar o padre a rezar, que é complicado, o cara, o chefe chegou lá e tal, e aí, avança e tal, não sei o que, eu digo, avança, avança, tu pode fazer quantos por dia e tal, eu digo, só posso fazer isso aqui, ah, mas nós estamos, é, eu digo, é, meu amigo, só se eu me transformar em dois, pra fazer dois desses, mas não posso, eu só posso fazer um, ah, tá bom, ok e tal, cara, eu conheço o trabalho, eu sei como é que é, eu sei, eu sei como é que é, ah, tá bom, tá ótimo, tá ótimo, claro, aí o outro encarregado, encarregado geral, chegou comigo e disse, Patrícia, Patrícia, Patrícia não é de São Paulo, ah, 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 olha só, aqui, quem manda aqui, nesse Batman, nesse coisa aqui, sou eu, pode ficar tranquilo, eu sei que tu tá trabalhando, tu tá dando duro, eu digo, eu digo, assim, mas o que eu posso fazer é só isso aqui, não, não, mas, tu tá trabalhando bem e tal, maravilha, que bom, não, e nós vamos continuar e tal, pode deixar que eu vou falar, porque é diferente, quando tu não conhece, ele falou, o encarregado falou pra mim assim, eu disse, eu sei que tu conhece o trabalho, eu disse, eu conheço um pouco, eu não sou o top dos tops das galáxias, né, que nem vocês aí, né, que nem vocês aqui, tem que dar uma moral pra eles, tem que dar uma moral pro cara, e é Carlinhos, tu que tá assistindo o vídeo aí, tem que dar uma moral pros caras, mano, né, meu Deus, eu cheguei no banheiro onde o cara tava fazendo uma falhança, ele não tô nem aí se eu tiro o vídeo, a junta começou com 2,5, quando eu fui ver eu perguntei pra ele, é junta de 4, é junta de 4 milímetros, é, não, não, não é junta de 4 milímetros não, é, é de 2 milímetros, meu Deus do céu, rapaz, é aí que tu vê a diferença de detalhes, mas tô me divertindo, agora uma coisa, olha um recadinho, olha um recadinho aqui, você, você que trabalha, empregado, bacana, tem seu contrato CDI, escuta aí, escuta o que eu tô te falando aí, que recebe muito interime, né, e gosta de humilhar interime, cara, cuidado porque o mundo dá volta pra caramba, sério, você que gosta de humilhar as pessoas, tem muita gente que assiste meu canal aqui, tem, é, você que gosta de humilhar interime, gosta de humilhar gente que trabalha em agência de trabalho, cuidado, cuidado porque esse mundo dá volta demais, meu amigo, sério, sabe porquê que eu tô falando isso, porque eu trabalhei 8 anos, trabalhei 8 anos numa empresa e com o contrato CDI, e com o contrato CDI, eu trabalhei 3 anos, bacana, ok, quando eu saí agora, eu fui trabalhar nessa empresa, eu encontrei um interime que trabalhou lá na empresa, aonde eu tava trabalhando antes, e ele, nessa empresa que eu tô trabalhando agora, por agência de trabalho, sabe quanto tempo ele tá lá, o cara vai fazer quase um ano, tá ligado? Se eu tivesse sido um cara mal, tivesse humilhado o cara só porque eu tô, não, eu tô aqui com o contrato CDI e tal, eu sou empregado, sou empregado e tal, porque o bambambam, eu tenho 30 anos, 40 anos de casa, é, tá ligado? É aquele negócio, sabe? Aquele negócio que tem, segura aí que hoje tá estreito o meu vlog, cuidado mano, que um dia tu tá em cima, amanhã tu pode tá embaixo, na hora que eu cheguei ele disse assim, porra cara, tu por aqui, porra, muito bacana te ver e tal, me abraçou e tal, te ver, a gente teve conversando, bacana, trabalhando na mesma empresa que eu, não cara, fica tranquilo, o sistema aqui é assim, 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 pá e bola, foi dando as coordenadas, pá, olha tu tem que fazer assim, assim, tá entendendo? É meu querido, é assim que é a vida. Agora já pensou se eu tivesse sido, vamos usar uma expressão aí na linguagem dos portugueses, um cabrão com cara, já pensou? Pô, hoje eu tava, ó, tava meio, tava meio complicado pra mim, então fica aí o conselhinho aí pra vocês aqui que trabalham em Orleans, meus amigos, tudo, rapaz, não humilhe ninguém, que você não sabe o dia da manhã, sério, você que gosta de bater no peito e dizer, ah, eu tenho não sei quantos anos de casa e porquê não sei o quê e humilho e faço... Cuidado, cuidado, amigão, o negócio tá estreito, tá bom? É só um conselhozinho do rei de Orleans aí, rapidinho, tá bom? Mas um abraço pra todos, meu amigo, você vai bater no carro, é? Caramba, meu, esse cara vem todo estourado, meu. Pois é, só um conselhozinho, bacana, mas graças a Deus tem dado tudo certo, tudo tranquilo e Deus tá abençoando. Bacana, galerinha, obrigado por assistir o vlog, deixa teu comentário aí, se você quer falar alguma coisa, o canal aqui é livre, tá? O canal aqui é livre, pode deixar comentário aí que a gente responde, a gente fala de tudo, a gente fala de tudo, se tiver alguma sugestão de vídeo, manda aí, pai, manda aí que a gente vai fazer, ok? Tô trazendo um pouco do meu cotidiano pra vocês, bacana? Pessoa gosta de... Rapaz, esses caras hoje tão difíceis pra dirigir, hein? Que os caras querem bater mesmo nos outros. Bom, galerinha, fiquem com Deus, se vocês gostaram do vídeo, olha só, desce aquele like aí, bacana? Ai, tô rindo, tô rindo de algumas coisas que acontecem no trabalho. Eu tenho que rir, eu tenho que rir, sério mesmo. Bom, galerinha, fiquem com Deus, é nóis, tamo junto, tchau! Vim dando aqui mais um vlog pra vocês, tchau! Tchau!